Boa tarde a todos, vamos aqui passar isto para fullscreen Bom, estamos perante uma distribuição que apareceu há muito pouco tempo E que de facto me surpreendeu o Linux em destas coisas Há um nome muito particular que se chama-se Maculu Eu já tinha feito um teste sobre esta distribuição Mas não com interface QDM E acreditem que, aliás, vamos fazer assim Vamos fazer da seguinte maneira Para vocês verem Live Shutdown Turn off computer E vamos fazer desde o início para vocês verem Porque isto tem até inclusivamente um login muito engraçado Ok Ok, estou aqui a preparar mais uma máquina Mais uma máquina, mais uma pen Então vamos lá aqui Oracle Aqui está E vamos dar início Switch Então O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu para isto lhe acontecer Para lhe dar esta travadinha? Devices Ok Acorda-me mais estranha Rapaz, porque eu não instalei ainda Não acredito Para que isto me está a dar este problema Agora Mas eu já sei como é que vou fazer isto Devices Maculu Ok Mas agora já está lá montado E agora já vai dar Digo eu Tá Ok Pronto Isto às vezes é estes pequenos imprevistos Ainda bem que vocês viram Eu queria que vocês vissem aqui o login Porque acho que é Acho que é Acho que é Portanto Estou por aqui aqui Vamos lá Switch Switch Ok Então isto aparece-nos assim É E nós temos que escrever aqui Maculu Maculu Para nos conseguirmos Que é o nosso username E Maculu outra vez O nosso password para entrarmos E depois aparece-nos esta Isto parece para miúdos, não é? O que é certo é que Eles surpreenderam-me Porque Bom, o que é certo é que Aparecem aqui uns miúdos também, não é? Ao pé de um animal supostamente Terrível E acho que penso Que é dos que mais Pessoas matem África Mais do que os leões É engraçado Mas Esta distribuição é baseada É 4.0 Maculu 4.0 É baseada No QDE É Portanto, aqui são as coisas triviais Os relógios e etc Mas não é tanto isso Porque isso as tantas Já começa a vos achatear Portanto, eu Ser tão detalhado E Às vezes estou a ver os vídeos dos outros E quando não há nada Nenhuma novidade Há a tendência de começar a descrever tudo Quais são as As aplicações que vêm Que vêm no Na distribuição E isso Um pouquinho para queimar tempo Eu também entrei um bocado nessa Mas acho que estou a perceber Que não é isso que as pessoas pretendem As pessoas pretendem que Sim, sim Foi assim que eu comecei E assim que eu vou começar Continuar a fazer Houve aqui um intercâmbio Um momento De hesitação Bom, eu venho aqui com Portanto, eu estou a correr isto Uma pen Que eu faço De maneira que possamos correr isto com velocidade Eu venho aqui com o playonlinux Para instalar Uma drive virtual Para podermos instalar jogos Praticamente quase todos os jogos Mas se vocês tiverem dúvidas sobre jogos Devem visitar o Linux e companhia Porque no Linux e companhia Há um homem Que é um Fantástico Ele Aliás Ele configura Vejam Vejam portanto Aqui esta Esta maneira Como nos apresentar Tudo isto Acho que De facto Eles estão de parabéns Porque conseguiram aqui Fazer Vejam aqui esta beleza Desta Desta Parece que é Portanto Aluminio escovado Não é? Eu dou muito Dou Mesmo Bastante E depois Já verificaram também as fontes Não é? É Pois isto agora O problema é que isto não está Não O O teclado não está ainda Mas apetite e apostiça Para português Este é um gato Linux e companhia Então vocês deverão Não Agora não quero Vocês deverão falar com Deixem-me cá ver Jogos de entretenimento Ok Então vocês devem estar interessados em falar Com Com este senhor Que Tem Inclusive Alguns Vídeos Deixem-me ver Se eu encontro aqui algum Ele tem aqui a explicar Como é que se Como é que se configura Por exemplo este show Ok Eu estou a ser para dizer isto Venham ao Linux e companhia Venham ao Linux e companhia Inscrevam-se Só têm a ganhar com isso Eu queria só ver aqui Porque Houve um vídeo Se calhar está em Será que está? Reviews? Não sei Não é para aqui Não Onde é que ele pôs? Foi um jogo Opa Que ele fez um vídeo Mas nós vamos Tentar através Do Do G+. Ah Mas agora tenho que ter a configurar isto tudo Bom O que é certo é que Vocês veem a velocidade disto também O que é certo é que Ele é a pessoa certa Para vos explicar Como é que se configura Porque ele põe qualquer jogo a funcionar Portanto No Linux Ou diria quase todos os jogos Isso Sem Steam Ok Só através do Play on Linux E também com Wine Ela faz lá as configurações Aqui para aquilo com o Key Manager Bom Uma série de coisas Mas aquilo que a mim me espanta mais Para já é a velocidade E a maneira como estes homens Conseguiram aqui Criar Portanto Este Para já Esta Eu acho Que toda a decoração Este Tirando portanto O Alpepper Que é discutível Mas isto está em Qt Ok Portanto Este relógio inclusive É um widget Vejam aqui esta Transparência Vejam De uma maneira como Como Ele organizou isto aqui Aplicações Computador Contactos E documentos E depois Aqui As diversas categorias Gráficos Jogos Jogos Por aí fora Cá está o Play on Linux Gráficos Internet E sinceramente É assim Eu gosto Pode-se dizer Está a criar outro menu Mas quer dizer Para mim não é tão confuso Como Como Ok portanto ocupa uma parte Do ecrã Mas isto aparece também Atenção Isto aqui não faz sentido nenhum A partir do momento Que se instale isto Isto Aparece Porque o que é que está aqui Está aqui basicamente As nossas pastas Que normalmente estão na nossa Página pessoal Home page Está aqui uma página do Conki Que Sinceramente Nem sei Ainda nem percebi muito bem o que é que é isto Conki Startup Bom Estão aqui os temas Isto é para aqui montes Temas Estou a ver Eu nem tinha visto isto Agora vejam Toda esta Toda esta decoração É feita Parece que são coisas Estão a ver Eles Parece que é Antigo Mas Muito Mas Muito Muito É muito feliz Toda esta decoração Pois nós aqui estamos já Na parte Isto aqui já é Portanto Temos que Depois colocam aqui Manager É que temos acesso a tudo isto Portanto Por isso é que eu digo Isto aqui não faz falta nenhuma Portanto Nenhuma destas pastas Isto é para instalar Um guia Do desktop Isto aqui é Um instalador Portanto Que deve ter alguns Ah não Isto é para fazer Live Installer Desktop Que engraçado Até isto não tem um instalador Sem ser assim Ah eu esqueci-me de dizer isto Isto é baseado em Debian Testing Não é Não é Não é Não é Carnel do Ubuntu Que ainda é outra coisa Portanto Que eu acho fantástica Vem com Sinaptic Também E eu sinceramente Começo a achar Ah não é assim Por estupidez Mas depois Maculo Começo a achar que Ok Começo a achar que Começo a haver alternativas Aliás nós próprios Portanto No nosso fórum Estamos Vamos construir uma distribuição Que já começou a dar os primeiros passos Infelizmente Já tem um vídeo sobre ele Que só está acessível Numa Numa área Portanto Do fórum Que se chama-se Bar dos Pinguins E só quem Só quem faz o login É que tem acesso E já se pode lá ver Portanto Um vídeo feito Ah Vamos para já lançar Que a interface XFCE E depois logo veremos Se a coisa pegar E se não houver assim Muitos problemas Para resolvermos Pode ser que entretanto Comecemos a distribuir Com outras Interfaces E eu gostava de Ser tão inovador Como esta gente está aqui Portanto É assim Esta decoração de janelas Não é nova para mim Não é? Porque eu Já utilizei esta decoração de janelas E já existe há algum tempo Mas de facto Tudo aquilo que eles fizeram Aqui É Vejam O sistema De Portanto De De Das definições Do 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 está tudo e vem cheio de alternativas para os icons, portanto vem com os defeitos do Makulu as fontes também, como já vocês viram, também são próprias deles o tema GTK, podemos sempre ir buscar mais temas, mas de facto está muito engraçado e é assim, eu não vou, está muito engraçado e mais, é assim, não se vê em bugs e é rapidíssimo deixa-me aqui só, depois temos aqui a caixa de busca, não é, a ver se isto faz assim a busca eu estou, estamos com 570 memória RAM, com um processador, ok eu dei 3 GB e só dei um processador, é assim, acho que é uma distribuição que faz todo o sentido a partir do momento em que há estas guerras todas e portanto, isto é uma rolling release eles, portanto, estão sempre a passar aqui em rodapé, se eu fixar aqui isto para, portanto, que vai haver uma nova, novos lançamentos a 4.4, a XFCE, portanto, a 4.0 em que a IDE já foi realizada, nome edition, device driver manager nós podemos remover, pronto, e entrar aqui mesmo, ah, eu não quero nada disto agora, para já depois tem uma página, tem uma muito agradável, não é, econom edition, driver manager, portanto, o que é que eles querem dizer com isto aqui Joanesburgo África do Sul por acaso, não me tinha percebido ainda disso acho que há a ver, portanto, aqui na DistroWatch é engraçado, porque, portanto, realmente ele vem com temas da África, não é, mas eu ainda não me tinha percebido verdadeiramente disso South Africa, exatamente, África do Sul cá está, Debian Testing Sinamon, Gnome, QDE, Mate e XFCE esta aqui que vocês estão a ver é a XFCE e eu estou muito curioso com esta Sinamon, sinceramente agora, eu não sei se vocês já lançaram porque eu só me recordo de ver esta distribuição há muito pouco tempo vamos aqui fazer uma maculo opa, que coisa, então, mas porquê que isto não desapareceu maculo, e não sei isto, será que é isto? é, então, o que é que eles fizeram? lançaram a 4 isto é a 26 de 10, portanto, 2013 ou seja, vejam a velocidade que esta gente está a trabalhar, portanto, isto só aparece agora é evidente, se calhar, há outras coisas para trás este é o XFCE 4.0, que eu fiz o tutorial depois este é um, esta, portanto, 28.11 não, foi esta, se calhar que eu fiz, não foi esta, foi 4.3 eu até posso ver agora, eles estão a dizer que distribuem isto também noutras youtube, ah, está ali, estabilhas eles dizem que isto, só se, entretanto, está bem, mas há uma coisa que nunca foi colocado porque eu lembro-me, inclusivamente, na altura, portanto, o nome e tudo isto chanel vamos aqui, maculo aqui, aqui não, não é, este é para ir à procura de um canal não é este que eu quero então, não tem aqui forma de... ah, porque eu não estou ligado mas isto devia me dar, pá já agora eu tenho para aqui vídeos que nunca mais acaba, pá load more eu era só aqui não, mas eu fiz alguns, ah, 4, eu tenho 32 vídeos é que foi a 4, não, foi a 4.3 e nota-se uma grande diferença, pá, é que é uma diferença, de facto não há conhecido, pá, o problema é esse quando é que eu lancei este vídeo? novembro de 2010 eu agora estou um bocado curioso, porque fiquei curioso, sinceramente, porque vou aqui novamente ao site deles ou um xfc, kd, não, portanto, estamos porquê, como é que eles dizem? provavelmente é o que eles vão pensar fazer aqui porque ainda não há não há nem a gnome deixa-me cá ver aqui na parte do download maclux 4 debian based kd 4.3 portanto, a xfc edition portanto, para já é isto bem parecia portanto, mas isto tem algo portanto, são alguns programadores que estão realmente a trabalhar com uma grande velocidade portanto, ahm o que é que eu vos posso dizer? experimentem porque uma rolling release não parece ter problemas maior vamos abrir aqui o nosso a nossa ohm ah, mas está aqui com então vamos ter ctrl ctrl h não dá? mas ele devia-me apagar estas coisas apagar, quer dizer, não mostrar estampa aqui com com isto, não é isto que eu quero quero a ohm não me dá cheiro a ohm tenho que explorar mais isto aqui é com que maneja tapa aqui com uma quantidade de coisas que deveriam estar ocultas percebem o que eu quero dizer? isto são os fichéis que existem mas que estão ocultos normalmente é ctrl h e desaparece os fichéis ocultos que deviam estar ocultos até para que não haja porque depois estamos aqui realmente a nossa ohm page bom, ainda há coisas aqui a explorar eu prometo de fazer outro vídeo sobre isto para não estar aqui agora também a massacrar fiquem atentos porque tenho mais uns vídeos aí para fazer que eu prometi também e vou fazer muito obrigado por terem assistido